Olá amados, graças e paz! O estudo de hoje é sobre música, louvor e adoração. Inscreva aí no canal se você é novo e deixe seu comentário, deixe seu like, que é muito importante para nós, pois o seu like é o que faz o YouTube reconhecer que vocês estão gostando do conteúdo postado aqui no canal. Roda a vieta! É importante entendermos que música é o conjunto de sons naturais ou artificiais que produzam som, onde juntos ou separados possam ser trabalhados em melodia, harmonia e ritmo, sem os quais não obtemos resultado. Exemplo do uso da palavra música. Existem realmente diversas definições do que seja o termo música. Alguns dizem que o canto do passarinho é música para os teus ouvidos ou para os ouvidos. Sim, pode ser. E é, né? Todos eles têm realmente ritmo e melodia. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje aqui é o que é adoração e louco. Isso é muito importante porque há hoje um problema nas igrejas. A interpretação de tal assunto é tão vasta que uns interpretam de um jeito, outros interpretam de outro. E hoje eu queria trazer para vocês o que é realmente louvor e adoração. Existem músicas secular ou música mundana, né? Para aqueles céticos que dizem que a música é mundana, porque vem do mundo, né? Isso que significa. Existe a música gospel, a música evangélica, porque gospel significa evangélica ou evangélico em inglês. É importante lembrar que a música não foi criada por Satanás e sim por Deus. Aí você me pergunta, então, por que existem músicas mundanas e músicas evangélicas? Vamos entender. Desde o início da criação de tudo, Deus já havia criado a música para os anjos o adorarem. Os adeptos de Satanás é que usam para adorar ao diabo algo que não foi criado para ele e nem por ele. Ao contrário do que afirmam por aí, que Satanás foi o grande maestro do céu. Um grande equívoco de interpretação, eu posso dizer para vocês e afirmar. Ezequiel 28, e no versículo 13 até o 15, nos tira essas dúvidas. A passagem descrita nesse livro, versículos e capítulos, fala do juízo de Deus proferido sobre o rei de tiro. Mas isso fica para um próximo estudo, né? Continuemos. Dentro do contexto música, vamos aprender o que é louvor e adoração. No Salmos 150, do versículo 1 ao 6, nós podemos entender o que é louvor e adoração. Olha o que diz. Louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com salteiro e harpa, louvai-o com tamborim e dança, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louvai-o com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Bom, louvar é uma atitude, quando eu exalto a Deus, quando eu admiro a natureza, quando eu amo minha esposa e coabito com ela, quando eu cuido do que Deus me deu, quando eu canto uma canção elogiando minha esposa, quando eu canto uma canção falando da natureza, enfim, todas as atitudes que revela o Criador, louva ao Senhor. Foi exatamente por isso que Davi disse, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Porém, louvor e adoração não são a mesma coisa. À medida que examinamos as escrituras, ficamos surpresos com a maneira como elas empregam a palavra adoração. A Bíblia está cheia de versículos que provam que adorar é prostrar-se ou ajoelhar-se diante de Deus. A palavra hebraica, ritala, significa prostrar-se ou curvar-se. Quando examinamos a Bíblia, descobrimos muitos exemplos. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Êxodo 34, verso 8. Vinde, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmos 95, versículo 6. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram. E louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Segundo as crônicas 7, 3. Os 24 anciãos, prostar-seão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono. Apocalipse 4, versículo 10. A expressão adorar é reverenciar, exaltar, glorificar e prestar culto a Deus. Hoje existem muitos estilos de música, e posso afirmar mediante os versículos acima, que adorar não é cantar qualquer canção, e sim aquela que exalta o Criador, nos tirando de cena e elevando o Criador. Hoje existem músicas gospel, eu chamo de vingativas. A música gospel de autoajuda, a música gospel romântica, direcionada à esposa, a música gospel com mensagens ocultas, parece que é para Deus, mas não é. E por aí vai. Porém, o que quero trazer aqui hoje para você é que adorar não é louvar. Louvar tudo que tem fôlego louva a Deus. Todos podem louvar a Deus, porém adorar, eu só adoro a Deus. Ou seja, todos podem receber um louvor, porque através de nós, criaturas, nós louvamos o Criador. Consegue entender? A adoração só pertence a Deus, embora Satanás também receba adoração. Mas quem está adorando a Satanás não é o servo de Deus, é o servo de Satanás. Porque adoração é um ato de exaltar, de reverenciar, de elogiar, de dar culto, de dar glória. Muitas pessoas dizem que estão louvando a Deus, mas quando vão para a igreja, cantam louvores, por exemplo, como esse aqui. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vai você na bênção vai se arrepender. Bom, na verdade é um louvor vingativo, o cara está se vingando aí daquele ali que não ajudou o camarada. Existem outros louvores que são muitos polêmicos. Querido, fica para o próximo vídeo. Um grande abraço, dê seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe, porque essa mensagem é muito importante para as pessoas que precisam estudar um pouco mais a Bíblia e de repente não tem tempo e vendo esse vídeo aí vai estar aprendendo um pouquinho mais. Deus abençoe, fica na paz e um grande abraço. Música Música Música